Contemplado com o grau de excelência no quesito qualidade pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o Laboratório Romulo Rocha atende em média 80 pacientes por dia encaminhado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos e uso barba e bigode. Na minha companhia está Leonardo Gomes, ele é farmacêutico e vice-diretor do laboratório. Leonardo, de início eu te pergunto o que é o laboratório e quais as atividades desenvolvidas aqui? O Laboratório Romulo Rocha, ele é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia, é um laboratório escola e nós atendemos hoje pacientes provenientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e também atendemos pacientes em exames particulares, fornecendo um valor mais acessível para esses pacientes. E como que funciona o sistema de estágio aqui? Quais estudantes de quais cursos podem estagiar nesse espaço? Hoje o laboratório, ele é um laboratório escola, como eu falei, e nós oferecemos um estágio curricular obrigatório para os alunos do curso de farmácia e biomedicina da UFG e também da Universidade de Catalão e Jataí e também outras instituições que tenham convênio com a UFG. E as pesquisas, os projetos de pesquisas, quais que você pode destacar que o laboratório atende? Isso. Hoje o laboratório, além do estágio obrigatório que nós ofertamos para os alunos, nós também atendemos diversos projetos de pesquisa, realizando essa parte dos exames, quando em algum projeto o pesquisador ali necessita disso. Então a gente atende projetos tanto da educação física, da nutrição, da enfermagem, da medicina e da própria faculdade de farmácia. E na sua avaliação, qual que é a importância do laboratório para a formação desses futuros profissionais da saúde que estão aqui se especializando, se graduando? Então, hoje o laboratório, então, ele oferece um estágio de qualidade para os nossos alunos e propicia que os alunos possam vivenciar na prática todo o conteúdo que eles aprendem na teoria. Hoje, todo o nosso estágio é supervisionado, então, tanto pelos supervisores das próprias sessões, que são todos profissionais de nível superior, como também pelos próprios professores da faculdade de farmácia, que fazem essa assessoria aos alunos. Isso, então, permite que o aluno vivencie na prática o que ele aprendeu na teoria, além de ter um contato com o ambiente profissional. E, Leonardo, por favor, atualiza para a gente onde que fica o laboratório e qual que é o horário de funcionamento dele, por favor. Hoje, nós estamos no pátio do prédio da Faculdade de Odontologia da UFG e o laboratório funciona das 6h30 da manhã às 18h30. Maravilha! Muito obrigado, Leonardo. E para você que se interessou pelas atividades desenvolvidas aqui no laboratório, acesse o site da Faculdade de Farmácia, www.ff.ufg.br.